Estamos de volta com o AgroRecord aqui nesta fazenda em Batatais. A gente já falou de galinha, produção de ovos, já falamos também de um produtor rural que é inventor. E agora o nosso papo é sobre meio ambiente, mais precisamente sobre uma técnica que está sendo testada em Luiz Antônio, na Estação Ecológica de Jatai, para evitar a propagação do fogo. Isso é muito legal, principalmente agora, nessa época do ano, em que os incêndios costumam ser mais comuns. Veja só na reportagem. Pelo alto é possível ver as chamas do incêndio na Estação Ecológica de Jatai. O fogo, desta vez, não é inimigo da plantação. É um sistema de queimada controlada, que amplia o espaço entre as vegetações, os chamados aceiros, para evitar que o fogo se propague em grandes incêndios. A técnica é inédita neste tipo de área no estado de São Paulo, e está sendo aplicada em 130 hectares de vegetação exótica em pequenos lotes de 20 hectares. Ele tem como principal objetivo fazer o controle e a redução dessa biomassa, que é o material combustível que existe aqui na região, para prevenir grandes incêndios. O término dessa queima está prevista hoje em torno das 18 horas. A gente vai continuar aqui ainda no território, nessa região, para fazer esse monitoramento da biodiversidade e futuramente acompanhar as ações de restauro aqui. A escolha da reserva florestal de Jatai é pelos grandes incêndios que aconteceram nos últimos dois anos. Em 2021, o fogo atingiu 30% da área de vegetação, que possui um total de 9 mil hectares. A maior reserva de cerrado do estado de São Paulo pegou fogo durante dez dias. O fogo em lixo não foi monitorado, e os fortes ventos e o tempo seco fizeram as chamas se espalharem de forma descontrolada, da zona rural de São Carlos até Jatai. A Força-Tarefa para o Combate às Chamas contou com cerca de 60 integrantes por dia, envolvendo o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Helicóptero Águia, Fundação Florestal, usinas da região, além de fazendas para pousos e decolagens e para a concentração de equipes e voluntários. Foi feito várias vistorias no local queimado, e percebemos que grande parte da vegetação, ela se encontra íntegra, não foi encontrado nenhum tipo de animal morto no local, que mostra que realmente o fogo teve uma intensidade baixa, um tamanho de chama compatível com o que esperado, e hoje esperamos mais umas duas horas de atuação para o encerramento da operação.